O Jornal Brasil Central está de volta, você já pega seu celular aí para participar dos debates do dia que eu vou trazer agora o primeiro tema. Olha só, chegou ontem à Câmara dos Deputados um super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O documento é assinado por partidos políticos, parlamentares e entidades da sociedade civil. O super pedido tem 46 signatários e consolida argumentos de outros 123 pedidos de impeachment já apresentados à Câmara e atribui 23 crimes de responsabilidade ao presidente. Entre eles está o de prevaricação no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. O nosso WhatsApp é o 32017720, participa conosco e eu chamo agora os meus colegas no estúdio da rádio RBC-FM sob o comando do Rafael Vasconcelos para a gente iniciar aí esses debates que hoje com certeza vão pegar fogo, hein Rafael? Boa tarde para você.